Boa tarde amigos, aqui Celso, Alexandre, nós somos sócios, agora proprietários da Excelência Energia e esse é o nosso sistema que está instalado, vocês estão vendo, 11 placas de 450, um inversor de 6K e aqui deixando o nosso agradecimento ao professor Alex Lima e a Electric Companhia, que foi quem nos deu conhecimento para que nós pudéssemos agora estar instalando o nosso sistema, colocando aí placas para funcionar e vamos partindo para cima. Electric Companhia, professor Alex, nosso muito obrigado a você!